A Avenida Anselmo Alves dos Santos, atitude suspeita essa motocicleta com um menor e outro maior. Os policiais militares da 158 percebendo a atitude estranha dos dois que estavam sobre essa moto, resolveram parar. E na abordagem, vamos checar comigo aqui o Max, olha só onde fica os números do chassi raspado, bem como também aqui no motor, aqui também normalmente que nesse ponto aqui tenha os números do chassi, tenha só aqui os iniciais e o restante foi raspado. Wesley, como que vocês conseguiram essa motocicleta, hein? Você comprou ela? Esse aqui é o maior de idade, de lá o menor, vamos saber se o menor tem alguma coisa a dizer a respeito dessa motocicleta, talvez tenha uma história para contar para a gente. Você é menor de idade, meu filho? Com três indivíduos aí?